Não, 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 nossa, quase que eu bato Nossa! Bem como eu prometi eu vou trazer um vídeo aqui fazendo desafios pra eu me fazer no Carlos 1 do PS2, né? Então, vamos lá Explodiu o café da f... Pronto, muito fácil, fácil de todo dia Te desafio, eu sei verdadeiramente feliz nos tempos atuais Mano, isso foi muito específico, exatamente Atravessa toda a rádio Sprint de ré Meu Deus, moleque, eu vou sair daqui e vou voltar só dali, ó, daquele cinema ali Bora Eu já até peguei a prática já, né? Eu praticamente joguei o jogo assim já Eu correi com a pistola desse jeito Não dou aqui Não dou aqui Mas eu vou deixar isso pra fazer em outro vídeo, tá? Um vídeo mais longo Como esse aqui é um vídeo mais zoeira Eu vou... Deixar esse aí pra outro vídeo, né? Já tem que ver se é um vídeo um pouco mais longo, talvez Andar de ré sem bater em nada durante uma corrida inteira Ai, ai Uma corrida de ré sem bater Ai Não vou querer deixar a minha escolha, né? Tá, deixa eu trocar essa visão aqui, né? Ih, caraca, merda Caraca, essas burguinhas aqui estão poucas ideias, hein, mano? Tá, eu não posso bater em nada, né? O objetivo aqui é passar sem bater Não é vencer não, cara Mas se vencer vai ser Mais... Mais simples de aula Meu Deus Eu tô tentando numa teta Não tem, mano Esses caras, esses caras Do jeito que os caras são lentos Eu percebo que eu passei eles mesmo Calma aí, muita calma nessa hora Calma agora, então Pera, 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 pera Isso, Marquinho, isso Mano, parando pra ver se essa lógica não faz nem o meu sentido No filme, o Matt fala que... É... Ele consegue ir direito de ré Por causa dos retrovisores dele Mas não tem retrovisores Porque ele corre de corrida Eu só tenho que saber onde eu tava Puxa, você é incrível, Matt Como é que consegue? SpaceX retrovisores SpaceX retrovisores Oi, 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 oi wanted Nossa, agora foi sorte Nossa, ele ainda tem mais volta ainda, moleque Não, 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 não Nossa Quase que eu bato Nossa Caraca, 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 caraca Não Nossa, moleque, que isso Quase que eu perco o desafio aqui, moleque Não faz outra volta não, moleque Peguei errado É porque eu sei o vídeo vai ficar muito grande, né? Mas enfim